Salve, salve pessoas, Magin! Na área começando mais um vídeo, é galera, faz tempo, sim, eu sei que faz tempo, mas estamos aqui para abrir mais coisas, mais cards de Pokémon TCG e dessa vez estamos aqui com o que? Com lendas luminescentes, galera, e sem demora vamos abrir aqui o Triple Pack, o Blister, enfim, como queiram chamar. Já trocamos aí a câmera, espero, espero que o eu da edição futura, eu sei o que você fez na edição passada, não, mentira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tirei uma, deixa eu tirar o códigozinho aqui, vamos abrir a segunda, uma do Pikachu, outra do Mewtwo, né, Pokémons aí bem, bem famosos, bem conhecidos aí, não só pela comunidade Pokémon, mais, e o código está virado errado, mano, errado, pera aí, antes que eu faça a besteira, está aqui, beleza, bora lá começar já, sempre aquele problema de atrás está mais iluminado, mas eu preciso deixar essa luz acesa, ou se eu apagar aqui, piora, vamos lá então, vamos lá então, galera. Agora, Pikachu, se eu deixar assim é até melhor, né, cara, Mewtwo, Mewtwo tem mais do que a gente vê aqui, ó, pressão, enquanto este Pokémon for seu Pokémon ativo, os ataques de Pokémon ativo do seu oponente causarão 20 pontos de dano a menos, ele tem aí um Eviolite nele, né, cara, e o Super Raio Psíquico com 3 energias dá 100 de dano, tinha que ser baseado naquele Mewtwo Promo antigo, cara, vamos tentar guardar, é difícil, né, mano, é difícil, a gente conseguir abrir sem fazer caca, vamos tentar abrir sem fazer caca para guardar aqui o do Mewtwo e o do Mewtwo, que está bem bonito também, vamos lá, tirando o código, vamos lá, Purloin, Brelum, Voltorb, Recuperação de Energia e Zecu, opa, Zecrum, que da hora do Zecrum, bonitinho, deixa eu desligar isso aqui para tentar diminuir a luz atrás ali, não diminuiu porque não é aqui, vamos lá, e a Energia Panta, beleza, galera, até que eu abriu bonitinho, vamos abrir aqui o Genesecto, opa, que eu acho que já veio coisa, hein, Croconal, Scrag, Golats, Spiritomb, hum, ele tranca o cara, mas, mano, com 60 HP você não vai fazer nada, Pokémon Catcher, que joga moeda hoje em dia, e Quillfish, como Reverse Foil, vamos lá, agora o Ray Ray, nosso querido e amado Ray Klaza, Droga, não queria ter zoado tanto, ó, o Pokémon que eu adorei, o Tower Cats, Tower Cats, se bem que ele não está bulky, né, ele não está fortinho, cara, mas tudo bem, deixa eu botar mais perto, Puzzle, Brelum, Recuperação de Energia, Golurk, e Linian, compre cartas até ter 6 cartas na mão, se for sua primeira vez jogar, compre cartas até ter 8 cartas na mão, não é ruim essa carta, tinha uma carta para fazer isso, ou era comprar até 5, Bianca fazer isso, comprar até 6, era Bianca, né, o Mew também, vou tentar tomar todo o cuidado para não zoar isso aqui, velho, ae, moleque, vamos lá, talvez vocês estejam ouvindo uma chuva aí atrás, não sei, tá, tá tenso hoje, galera, Golets, Larvesta, Brelum, mais uma Recuperação de Energia, Raikou, e Energia Planta, Segundo Energia Planta, o Raikou também está legal, é foil, tá ligado, mas ele não é, é o fundo dele, não a carta, né, ok, ok, deixa eu tirar essa cola aqui, beleza, eu acho que aqui tem coisa, Zoruah no Marte bem bonitinho, com o Zoruark aqui, em volta dele, sendo uma caminha aí, para o Zoruah, Toto Dial, mais um Tower Cat, Hibbi, comprei 3 cartas, famoso Xerém, Scraft, e Croconal, Reverse Foil, muito bem galera, vamos agora, para o último Buster, desse Triple Pack, rapidinho o vídeo hoje, né galera, eu acho que não vai ter nada aqui, Larvesta, Urloin, Brelum, Cris, descarte 2 cartas, da sua irmã, se fizer isso, compre 4 cartas, ok, mais uma linha, Turco, e só, então é isso galera, voltamos com os vídeos aqui no canal, cada vez mais, então se inscrevam no canal, para copiar mais Pokémon, TSG mais Pokémon, de maneira geral, é hora de dar tchau, então, tchau,